Então, pra gente já começar essa live aqui, ó, o que que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre aprendizagem, aprender com mais qualidade, aprender melhor e vamos falar um pouquinho de o que que a neurociência traz sobre esse assunto. Vou pedir pro Clayton se apresentar aqui pra gente também. Se apresenta um pouquinho, pra quem não te conhece ainda, fala um pouco do seu trabalho. Tá, beleza. Pessoal, pra resumir, eu sou mais um... O áudio tá bom, porque a sala que eu estou tem muito eco, eu tô usando o fone, tá bom, né? Tá, tá, beleza. Tá com muito eco não, né? Não, tá lá, show. Beleza. Pessoal, eu sou mais um maluco empreendedor, né, pra resumir, hoje eu resumo assim, mas o meu histórico anterior, o background, minha área de pesquisa é neurociência, fui radiologista de formação, fiz mestrado em neurociências, trabalhei com tumores do sistema nervoso central, pesquisas de alterações genéticas e epigenéticas, então eu pegava tumores, né, câncer e avaliava as alterações genéticas e epigenéticas, trabalhei com Alzheimer um tempo, depois disso eu virei professor, docente, a minha linha de doutorado era a mesma linha também, e depois eu fiz pós em Neurologia Clínica no Albert Einstein, onde eu tive uma visão diferente do cérebro, que a visão científica, a neurocientífica é uma, a visão de Neurologia, Neurologia é outra, né, que eu queria ter essa visão patológica e tal, e foi bem massa, e enfim, hoje em dia, meus últimos anos, eu sou empreendedor, como eu falei, até algumas empresas dentro da área de educação médica, e também nessa área de neurociências e do método supercérebro que eu criei, nos últimos anos, dois, três anos, eu desenvolvi um novo método de estudo chamado supercérebro, que os alunos utilizam na área médica, e também alunos utilizam para o AB, para o Enem, para concursos públicos também, e também para aprender melhor, para crescer na profissão, para gerar mais resultado, etc, porque até vou deixar uma chave, né, a chave para mais resultado é você aprender com mais eficiência, parece óbvio, mas no dia a dia a gente se perde nisso, tudo que a gente tem vem da competência de aprender, então se você quer mais resultado, você precisa aprender melhor, parece óbvio, mas na prática a gente não tem essa clareza, então eu tenho alunos que querem passar em grandes provas, e também que querem crescimento na carreira, nos últimos anos, eu tenho então me dedicado a ser o empreendedor, e dentro da área de neurociência, a entender melhor como nós podemos melhorar a nossa competência de aprendizagem. E o que chamou a atenção para essa questão de pensar assim, cara, eu quero estudar mais sobre aprendizagem, o que chamou a atenção do Cleiton? Foi os problemas dos meus alunos mesmo, mano, há uns dois, três anos, a minha empresa de educação médica tem quatro anos, há uns três anos eu produziu os melhores conteúdos possíveis, vídeo e texto, só que, cara, eles não aprendiam, né, e aí tinha uma dificuldade, aí que, olha só que doido, mesmo como neurocientista, mesmo trabalhando com pesquisa de neurociência, pesquisa séria, cara, eu não tinha percebido esse gap, e é uma parada assim que eu compartilho hoje com o mundo todo, todos nós precisamos melhorar nossa aprendizagem, é tão doido que é o seguinte, tudo que você tem, Romani, por exemplo, hoje, praticamente tudo, veio do teu conhecimento, praticamente tudo, né, quase nada caiu do céu aí. Agora, perceba o seguinte, como é óbvio, se você quer mais resultado, Romani, tu precisa de mais o quê? Conhecimento. Então, a chave catalisadora da vida que você quer está na tua velocidade e qualidade de aprender. Ela é a chave catalisadora entre o Romani que está hoje e o Romani que quer ser na frente, porque tudo depende do aprendizado, e eu não tinha me tocado nisso. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que aquilo que eu ainda não tenho é por aquilo que eu ainda não sei, ou aquele resultado que eu ainda não tenho é por aquilo que eu ainda não sei. E outra, isso é interessante, essa questão até de aprendizagem, porque seja para competências técnicas, ou até para competências emocionais, que hoje a gente tem essa possibilidade, fazer treinamentos que desenvolvem nossas competências emocionais, atitudes, assim por diante, de certa forma, ainda assim, é necessário aprender. Aprender a se conhecer melhor, aprender, até para se eu vou ler um livro, se eu vou estudar uma coisa, até um mito, eu falo muito isso também, eu tenho, dentro do movimento transformacional, tem um curso sobre memorização e aprendizagem, eu compartilho lá com os membros, uma das coisas que eu falo também, que é um dos primeiros mitos que eu começo a quebrar, é que a pessoa acha que, eu vou fazer um curso sobre aprendizagem, memorização, e eu nunca, agora eu nunca mais vou esquecer nada na vida, agora eu consigo ler uma coisa e nunca mais, e acabou, e eu consigo ter, nunca esquecer a chave mais, e olha que interessante, vou compartilhar, essa é uma história real, um amigo meu, que foi campeão de memória, de basicamente decorar baralhos, e esse mesmo cara, ele estava no lugar, ele esqueceu a chave dele lá no lugar, e voltava para buscar. Então, é interessante essas questões também, porque existem técnicas, eu posso usar a técnica, e de forma consciente usar a técnica, não é pensar, tem um botão mágico, que agora eu nunca mais, vou precisar me dedicar para aprender nada, é importante entender, que a dedicação, ela está, o envolvimento com o processo, ele está diretamente ligado, com a possibilidade de aprendizagem, e, me fala um pouquinho, o que você começou a fazer ali, para fazer seus alunos, aprender mais rápido, como foi esse, aprender melhor e mais rápido? Cara, a história de criação do método, mais ou menos, você está querendo entender, beleza, então, quando eu entendi isso, na verdade, a supervisora da empresa chegou para o Cleiton, estamos tendo esse problema, e aí eu fiz o que todo mundo faz, você vai para a internet, e procura técnicas milagrosas, como você está falando aí, não, eu quero uma técnica de memorização, para eu memorizar tudo, e aí, cara, mesmo como pesquisador, eu fui ver, cara, não tinha nada que prestasse de fato, se são ideias legais, mas fica dentro do legal, que você não consegue colocar na prática, na rotina, e gerar resultado, e aí eu fui para a Biblioteca Americana de Medicina, você deve conhecer bem, é o PubMed, e aí, fucei tudo que tinha de ciência lá, cara, sobre aprendizagem, cara, li um trilhão de artigos, mergulhei nisso um bom tempo, aprendi muito, mas não resolvi o problema, porque o que eu queria era método, eu queria, tá, como é que eu aprendo melhor esse troço? Não quero uma técnica, alguma afirmativa de ciência, eu quero entender processo, clareza de passo e tal, né, e aí aprendi muito, mas não resolveu, e eu fiz cursos em três universidades estrangeiras, só de aprendizagem, entre ela e Harvard, Harvard tem um curso específico só para aprendizagem, que se chama A Ciência do Aprendizado, traduzindo, cara, aprendi muito também, Romani, mas também não resolveu o problema, aí o que eu fiz? Eu juntei esses conhecimentos todos, e minha experiência, com técnicas, Romani, de estratégias ágeis de negócios, utilizando o Trello, utilizando o raciocínio Kanban, utilizando o raciocínio de fluxo, e aí eu juntei tudo, fiz um piloto, estava tão simples, que eu achei, cara, esse troço aqui não vai funcionar, mas tudo baseado em ciência, mas eu nunca tinha feito, aí eu fiz um piloto com meus alunos, e um piloto de 30 dias, grande parte dos alunos que realmente aplicaram, melhoraram, no mínimo, em média, na verdade, 85% da nota anterior, e aí eu abri para os outros alunos, e depois de um ano validando com meus alunos da área médica, eu abri para os alunos de concursos públicos e outros aí, só que assim, 99% do meu tempo, ainda é dedicado para a minha empresa de educação médica, então quando eu consigo, eu abro algumas formas esporádicas do próprio método, o método, ele não é milagre, como você falou, ele não vai te dar fórmula mágica, ele é um passo a passo, que se você aplicar, de fato, baseado em ciência, que a gente vai discutir mais hoje, você vai melhorar o aprendizado, porque ele é todo baseado em por que o seu cérebro seleciona um conteúdo para aprender ou não, como é que é a fisiologia de fato, o que vem por trás do cérebro guardar, então se aplicar o método de fato, a pessoa vai aprender de fato, só semana passada eu tenho 22 médicos aprovados no Revalida, por exemplo, aplicando o método, tem um aluno meu que passou, ano passado, em 5 concursos públicos, 4 em primeiro lugar, e vários outros aí, então, mas aí que está a chave, a chave, é igual você falou ali, no emocional, eu uso um triângulo, que eu chamo Romani, que é o triângulo da aprendizagem, onde eu tenho o conteúdo, eu tenho o método, e eu tenho o emocional, cara, a chave está aqui, no emocional, né, então, parte do meu método todo, que eu trabalho isso nas mentorias, é o aluno fazer o que tem que ser feito, porque tu pode botar o cara em Harvard, e ele não vai fazer nada, então a chave para você aprender melhor, é muito mais habilidades não cognitivas, do que cognitiva de fato, então, o que eu falo muito, Romani, que o problema não é o conteúdo, o problema é quem está tentando aprender o conteúdo, é o hábito de quem está, é como ele vê, é a crença dele, é o posicionamento dele, é a mentalidade dele, então, por isso que uma das chaves nossas, é fazer essa transformação também, das habilidades não cognitivas. E uma coisa legal, vou te falar uma coisa que eu uso para mim, quando eu penso, nossa, eu tenho que aprender sobre alguma coisa, eu olho isso, se aquilo é algo que me desperta, eu vou aprender mais rápido, eu sei disso, porque eu tenho interesse, o meu nível de atenção e engajamento no processo é outro, qualquer pessoa funciona assim. Lógico, tem coisas que eu não tenho interesse, eu vou ter que estudar sobre aquilo, só que o que é interessante, algumas coisas que eu aprendi a fazer, estou falando por mim, eu, olha, essa tarefa pode ser delegável? Talvez eu não tenha que aprender aquilo, talvez eu posso, ah, eu tenho que aprender, vou dar um exemplo aqui, sobre gestão de tráfego, eu, talvez eu possa delegar para alguém que vai ser até melhor do que eu sobre aquilo na minha empresa, isso me possibilita crescer. Isso, foi uma coisa simples, mas no meu processo de aprendizagem, eu incluí a delegação, em alguns momentos, do que, eu acredito que eu não, não precisa ser a minha prioridade aprender agora, e outra, aquelas coisas que eu vejo, cara, isso aqui tem que ser, eu tenho que fazer, mesmo que for desagradável, eu vou ter que estudar sobre aquilo, eu vou ter que ver sobre aquilo, eu gosto de fazer, pensando por mim, muitas vezes eu falo, cara, vamos pensar um pouquinho, mesmo que for por um, um breve, um minuto ali, o que pode acontecer na minha vida se eu aprender esse conteúdo, se isso daqui, eu vou dar o exemplo aqui, cara, eu tenho que estudar inglês, é uma, agora, eu tenho que colocar isso como prioridade, eu falo, mas eu quero dar treinamentos em inglês, então é diferente, eu vou ter que estudar mais, para poder ministrar cursos em inglês, então teria que ir para um nível mais, e se eu quero colocar isso como prioridade, às vezes eu acho chato, ficar lá estudando inglês, só que eu olho, opa, peraí, vamos entender, o que pode acontecer na minha vida, e se eu não fizer essa tarefa, o que eu perco também, é uma coisa que, eu estou falando um pouco das minhas estratégias, que eu uso, e, legal, eu uso muito, não sei se você vai falar sobre isso também, a construção de mapas mentais, de falar com outras pessoas, sobre aquele assunto, muitas vezes eu estou estudando sobre um assunto, tem até aquela curva de aprendizado, do Herman Ebenhausen, não sei se você já deve ter visto, de ser exposto mais de uma vez, ao mesmo conteúdo, e esses pontos de exposição, é até interessante, para quem não conhece, esses pontos de exposição, é, basicamente, eu acabei de ver o conteúdo, as chances são enormes, que eu vou esquecer aquilo, se eu não praticar, se eu não anotar, se eu não fizer alguma coisa, com aquilo depois, agora, o simples fato, de eu comentar com alguém, sobre aquele conteúdo, a minha aprendizagem, consolida muito mais, porque eu fui, exposto de novo, e, o meu cérebro, é interessante que, não necessariamente, ele sabe definir aquilo, que eu quero que seja importante, muitas vezes, eu falo, cara, eu tenho que passar nessa prova, e ela é de matemática, e isso, eu queria que fosse importante, só que se eu repito, eu posso achar que aquilo, conscientemente, eu posso achar que aquilo é importante, só que se eu não repetir o processo, fica mais difícil a consolidação, ou até, vamos supor, cara, eu acho que isso aqui é irrelevante, de repente, eu decoro aquilo, aquelas músicas chatas, que, de vez em quando, a gente sabe cantar um pedaço da música, e não gosta da música, mas por que isso acontece também, porque, opa, eu ouvi aquele negócio várias vezes, ainda tem uma mnemônica ali, que é uma música, fica muito, pede para uma pessoa decorar uma página de um livro, é muito mais desafiador, do que, se essa página for uma música cantada, e assim, são algumas coisas que eu tenho, e o que você acredita que faz diferença, para conseguir aprender mais rápido e melhor, na sua opinião? Cara, são muitas coisas, assim, é tipo, só no meu método, são nove horas explicando, então tem coisa para cacete, para falar, mas, eu acho que eu posso tentar te resumir, em alguns minutos, deixa eu ver se eu pego essa lousa aqui, para tu entender, para menos a ideia geral por trás, porque tem muita coisa, deixa eu ver aqui, vamos ver se rola, que eu consigo, deixa eu ver se consigo inverter aqui, consegui inverter aqui, olha que inverte isso, aqui, achei, bom, consegue ver? Sim, né? Sim. Show, beleza, bom, o que tu está falando aí, é aquela famosa curva de esquecimento, que a galera deve conhecer, mas para quem não conhece, basicamente, você estuda um conteúdo, e em pouco tempo, o seu conteúdo, ele tem uma curva absurda, e em uma hora, por exemplo, você vai lembrar, teoricamente, segundo esse trabalho, 58%, em dois dias, você vai lembrar, em média, 28%, e em sete dias, alguns trazem a taxa de 5%, está vendo aqui, ok, a grande ideia é a seguinte, por que que isso ocorre? Um dos pontos que o Romani comentou, é do cérebro entender, que ele precisa daquele troço, então, um exemplo que eu dou rapidamente, é o seguinte, imagine que você quer aprender, a palavra A, vamos aprender, vamos aprender japonês, it, it, é o número 1, em japonês, então, aprendendo it agora, it, quando você, quando entra no teu cérebro, então, it, o Romani está ouvindo agora, vocês estão ouvindo a palavra it, nesse primeiro momento, it, está no teu hipocampo, na primeira fase, segunda fase da memória, na parte de memória, de curto prazo, ela está aqui, ele não tem longo prazo, você acabou de ouvir it, que é 1 em japonês, para passar, para essa memória de longo prazo aqui, memória de longo prazo, você precisa passar por um processo, que a gente chama de consolidação, consolidação, consolidação da memória, agora, a chave é o seguinte, beleza, professor, então, it, está no meu hipocampo, nas áreas adjacentes, para que eu lembre que it, e ele fica na memória de longo prazo, e eu sabendo que it é igual a 1, você precisa passar pelo processo de consolidação, beleza, mas o que consolida a memória? um trilhão de coisas, que nós não temos tempo aqui, mas o basicamente é, o comportamento do uso, é o comportamento do uso, mais um monte de coisas, que a gente pode falar, mas entenda o seguinte, it só vai ficar em memória a longo prazo, se você usar, por quê? Porque o teu cérebro só aguarda o que ele precisa, porque cargas d'águas, o Romani vai lembrar, que 1 é it em japonês, se ele não precisa desse troço, então, o primeiro conceito, que é muito básico, é entender o seguinte, nosso cérebro só aguarda o que precisa, ele otimiza a energia, utiliza como várias partes dentro da sua técnica também, Romani, então pense o seguinte, como o cérebro entende que ele precisa do conteúdo? Pelo uso, pela frequência do uso, então, se você está trabalhando em um novo departamento, e você precisa de um código de 6 dígitos, se você ver esse código de 10 em 10 minutos, você vai lembrar do código no final do dia, porque o cérebro pensa o seguinte, é como se fosse o seguinte, pô cara, a gente precisamos gravar essa informação, porque o Romani precisa desse troço toda hora, então a gente precisa aguardar, agora se o Romani estuda uma coisa, e não revisa nunca mais depois de 3 meses, o cérebro entende que ele não precisa daquele troço lá, então, falando de maneira bem básica, o cérebro só aguarda o que ele precisa, e esquecer faz parte da saúde mental, saúde fisiológica, é importante esquecer, e às vezes a gente não entende isso, a gente fica querendo ter hiperminésia, e não sabe o problema que isso dá, então, para concluir esse ponto aqui, o cérebro esquece, quando você não consolida através do sono, por exemplo, que é uma grande chave do aprendizado, e que tem uma galera, um dos principais pontos, tem uma galera perdendo o sono para estudar, um exemplo só do sono, já que a gente comentou, é como se as informações fossem tijolos, e o sono é o cimento que gruda o muro da tua memória, não adianta você perder sono, senão, as tuas informações já se perdem, então, voltando aqui, por que que cai? por que nesse momento cai aqui, por que tu não revisou, por que revisando, de maneira periódica, você vai dando picos de revisões, e ao passar do tempo, teu cérebro entende que ele precisa mais, então, a tua retenção vai ser muito maior, existe um ciclo, na verdade, Romani, na nossa falta de estratégia de estudar, que a gente faz o seguinte, nosso hábito é o seguinte, estuda, acha que aprende, esquece, agora eu vou estudar um outro tema, achei que aprendi, esqueci, estudo, agora, esqueci, agora eu vou estudar Alzheimer, aprendi muito, agora esqueci, agora eu vou estudar AVC, agora esqueci, então, a gente vive nesse eterno estudo e esqueço, só que o grande problema é que a gente não tem clareza disso, a gente acha que está aprendendo por causa das ilusões de aprendizagem, aí só para concluir esse ponto aqui, existe esse funil que eu chamo também, que é o funil da aprendizagem, onde você estuda tudo isso, e no final aprende isso aqui, só que você não tem clareza disso, você acha que aprendeu isso aqui, porque você estuda de uma maneira que te engana, a gente chama, o Harvard chama de ilusão de competência, eu acho que você já deve ter visto sobre esse termo também, então aqui a gente tem também a ilusão de aprendizagem, no meu caso, Cleide, como é que funciona lá o método, cara, são nove horas de explicação, mas basicamente, você tem que saber, lá eu pergunto, Romani, muitas coisas como, para você gerar mais resultado nos estudos, está tudo bem aí? Está ouvindo bem? Está, está sim. Para você gerar mais resultado nos estudos, não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, então tem muitas perguntas que você deve se fazer antes, coisas, Romani, que eu trabalho no método, que é o seguinte, o cara estuda para PF, por exemplo, cinco anos, se eu fizer três perguntas para essa pessoa, geralmente ela não sabe responder, por que ela está fazendo aquilo? Até antes de você falar, eu vou te falar uma coisa que aconteceu real, comigo, eu trabalho muito com atendimentos clínicos, assim, e uma coisa interessante, hoje eu estou mais focado nos treinamentos, e no movimento transformacional, mas eu estava fazendo atendimentos, já tem alguns anos, e eu estava conversando com uma pessoa, que estava estudando para a Polícia Federal, e foi muito interessante, que quando a gente fez uma visualização da vida dela, e como seria, até a rotina, ela falou, cara, não tem isso para a minha vida não, porque ela começou a perceber, que ela tinha que usar uma arma, ela começou, que talvez ela vai ter que apontar a arma para uma pessoa, e ela, não, eu não consigo isso, não é para mim, então ela está estudando por um negócio, que não... Sim, é muito comum, e isso acontece em todas as áreas, na nossa área médica, Romani, a galera vai estudar fora do país, ele é um empreendedor, já tem uma vida, já tem algum resultado, aí ele larga tudo, para ir fazer medicina lá, ok, esse é teu sonho, mas galera, todas as nossas memórias, elas são falsas, na verdade, o Romani sabe bem disso, neurocientificamente são falsas, umas mais do que outras, e nós temos também, Romani, uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, nós temos vários sonhos falsos, sonhos que você do nada implanta, implanta, aí você, porra, aquilo é meu sonho, aí tu traz a tua vida toda, para ir para a China, atrás da felicidade, que estava ao teu lado, tomando um café com a tua vó, por falta de clareza, então dentro do método, a gente fala, primeiro ponto, cara, por que tu quer isso? E aí sai arrumando primeiro isso, depois disso é, beleza, como é que tu valida o tema? Como é que valida a densidade? Como é que valida a fonte? Por onde tu prioriza? Você tem 500 temas, começa por qual? Depois que tu decidiu qual que tu começa, esse tema teu de 50 páginas, como é que você estuda em 5 minutos? E eu tenho, meus alunos de medicina, estudam 20 temas médicos, mais 80 questões por dia, e não é milagre, é porque eu estudo, eu chamo isso de estudo inteligente, eu pego um estudo grande, e transformo de uma maneira que ele revise em 5 minutos. Por que, Romani? Porque eu trabalho com um conceito, uma pirâmide, uma base que tu comentou agora há pouco, que eu chamo de estudo baseado na demanda. Ou seja, Romani, tu pode me perguntar várias coisas de neurociência que eu não vou saber. Sabe por quê? Porque eu não preciso ainda. Se eu precisar, eu vou saber. Então, você dizer não hoje é um maior poder, um dos maiores poderes que você pode ter para aprender melhor. E como você falou de demandar, eu hoje, Romani, eu só estudo o que eu preciso hoje para o objetivo que eu tenho hoje. amanhã eu estudo para amanhã. E a maioria de nós estamos estudando as coisas. A gente está se ocupando em vez de produzir, e estamos estudando em vez de aprender. E quando a gente aprende, está aprendendo, fazendo um buraco no lugar errado. É uma confusão. Na verdade, falta clareza, entendeu? E isso aí que você falou é muito poderoso. E essa questão, aprendizagem é completamente diferente disso tudo. Porque eu posso ficar, o cara fala, não, vou ficar estudando aqui, eu vou estudar 10 horas. Quando ele já fala assim, eu falo, cara, peraí, vamos entender o que ele está fazendo de verdade. Porque, e outra, é comum, isso tem a ver até com a questão de produtividade mesmo, de organização do dia. Você percebe que, às vezes, a pessoa fala, cara, eu trabalhei 12 horas hoje. E talvez aquelas 12 horas de trabalho poderia ter sido feita em três, se tivesse mais organizado. A mesma lógica o estudo. Então, tem até aquela lei de Pareto, do 80-20. Sim. Que, às vezes, 20% do que eu estou estudando vai gerar 80% dos resultados. E outra, a gente sempre está perdendo alguma coisa. Não tem como. Tem até uma expressão, o FOMO, Fear of Missing Out, que é basicamente, medo de perder alguma coisa, e aí o cara, eu vou dar até um exemplo prático aqui. A pessoa vai, vou dar um exemplo, ela vai começar a estudar sobre desenvolvimento humano, que é muito a minha área, hipnose transformacional ou outros tipos de terapia. Aí a pessoa pensa, cara, mas agora eu aprendi hipnose transformacional, eu tenho que aprender constelação, eu tenho que aprender reiki, eu tenho que aprender acupuntura. E o cara começa a querer tanta coisa, que ele acaba ficando meio que pato. O pato, metaforicamente falando, é o cara que nada mais ou menos, voa mais ou menos, anda mais ou menos, e assim por diante. E você pega, vou dar um exemplo meu, o que eu peguei? Eu peguei hipnose como core, e eu transformei de acordo com a minha metodologia, trazendo muito de neurociência, de psicologia para o negócio, mas eu decidi me posicionar em algo para que eu dedicasse mais a minha vida àquilo. se eu pensasse, cara, eu vou estudar sobre tudo que tem para estudar, por exemplo, sobre aprendizagem, memorização, provavelmente o Cleiton é bem melhor do que eu para falar sobre isso, porque ele estudou mais do que eu sobre isso, mesmo que eu tenha estudado. E outra, até uma coisa interessante, vou dar um exemplo aqui, por que eu estudei sobre, porque eu acredito que, como o Cleiton falou, é muito relevante para que eu aprenda a aprender, e outra, até sobre essa questão das memórias, como o Cleiton, cara, todas as nossas memórias são falsas, e compreender isso, até no processo terapêutico, é muito poderoso. Eu vou te falar que um dos maiores mitos que cursos tradicionais de outro, gente, isso é muito comum em cursos de hipnose, muito comum em cursos de psicanálise, muito comum em vários cursos que falam que você trabalha com memórias reais do que a pessoa viveu, e isso é a maior maluquice do mundo. É só, se a gente parar para pensar, o que eu comi hoje no almoço é só uma interpretação que está aqui, eu não tenho mais tangivelmente como saber se aquilo que eu comi é melhor. Sabe o que é legal, Romani? Sabe o que é legal ainda para adicionar esse teu ponto? Eu estava estudando semana passada um artigo da Nature, outro, sobre memória, e o mais interessante, não só a memória falsa, essa do teu almoço, mas a cada momento, a cada momento que passa, ela se torna mais falsa ainda porque ela se transforma, e a cada momento, Romani, que tu lembra dessa memória, você a altera baseada no teu presente. Exatamente. Vou te dar um exemplo prático disso daqui. Isso é uma das coisas que eu falo quando eu vou ensinar sobre o processo terapêutico. Eu vou dar um exemplo, eu vou trabalhar com uma pessoa, eu vou te dar a mesma pessoa em momentos diferentes da vida. chega uma moça de 15 anos de idade e a festa de aniversário dos 15 anos dela. Ela olha pra festa e fala, cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida, naquele momento, a percepção que ela tem. Talvez, passa 10 anos, ela está com 25 agora, ela olha pro mesmo momento e vê uma foto, fala assim, cara, que festa cafona, olha isso, como eu era cafona. a mesma pessoa. Aí, de repente, você vê essa mesma pessoa aos 60 anos de idade olhando a mesma foto que ela olhou aos 25 e ela olha e fala assim, olha como eu era linda. A mesma foto. Então, percebe como as nossas memórias tem a ver até com o momento de vida que eu estou vivendo e como você falou, toda vez que eu me lembro daquilo, eu não estou só me lembrando, eu estou construindo uma memória junto com... A galera tem que... A gente tem que entender que a memória não é estática. não é o que você acessa. Ela está sempre em transformação. Sempre, sempre. Muito louco, né? E eu vou ter uma curiosidade, assim, por exemplo, quando vai se trabalhar, tem técnicas da hipnoterapia, da hipnose transformacional, que é possível trabalhar com regressão. E olha que interessante, regressão não quer dizer que eu estou acessando uma memória que aconteceu. Quer dizer que eu estou acessando a percepção daquela pessoa sobre aquela cena. Isso é completamente diferente ao compreender isso no processo terapêutico. Um exemplo prático, vou dar um exemplo aqui. O cara falou, cara, eu tenho medo de altura. E nós trabalhamos dentro de um processo terapêutico, onde ele voltou para uma cena que ele imaginou que ele tinha caído do berço. Para mim, não faz diferença que ele é real ou não. E o que eu preciso? Eu preciso trazer conteúdo emocional para que ele ressignifique aquela história dentro dele. De certa forma, que ele crie novas plausibilidades para que agora ele se sinta mais confortável em relação a lugares altos. Para mim, não importa se aquela cena foi verdade ou não foi verdade. E isso, parece simples isso que a gente está falando de certa forma, mas muda completamente a forma do terapeuta fazer terapia e enxergar o processo terapêutico. Porque é muito comum, por exemplo, no processo, na psicanálise, o Freud, ele tem, totalmente fora da neurociência, esse ponto que ele fala, que ele acredita nesse acesso das memórias como se elas fossem reais. E que o único jeito de tratar é eu ter que descobrir a causa e aí eu vou fazendo essa análise e não é real essa causa, necessariamente. Mas ela é terapêutica. Porque a percepção da pessoa sobre a história dela, para mim não importa se é real ou não, importa que é terapêutica. Que massa. E isso tem muito a ver também com esse processo de consolidação de memória e aprendizagem. E me fala um pouquinho, como que você acredita nessa questão de falar um pouco sobre interseção de neurociência com aprender melhor, aprender de forma mais rápida? O que você poderia trazer para o pessoal que faz diferença nesse processo e entender como a neurociência está linkada com esse processo de aprendizagem de melhor, mais rápido? O que você poderia falar? Legal. Cara, deixa eu me colocar num roadmap aqui. Falar de... O problema de falar só de neurociência e trazer de maneira assim como se fosse ajudar no aprendizado, ela ajuda com alguns conceitos básicos. É você entender, por exemplo, o poder do sono, é você entender que o teu cérebro guarda o que ele precisa e por isso você precisa ver com frequência, entender o ponto importante do contexto emocional, por exemplo, você pode linkar com memórias emocionais e tal. São coisas assim que a gente pode trazer para cá, que você pode ler em vários lugares na internet, mas são conhecimentos que elas não mudam na prática, elas não impactam na prática. Por exemplo, o conhecimento de neurociência para mim, ele ajuda muito para os alunos porque eu utilizo de uma maneira que seja prático no dia a dia deles com o método, entendeu? Então assim, hoje, de neurociência, o que a gente tem de, assim, não é novidade, mas de confirmação neurocientífica. O sono, por exemplo, só ano passado eu dei vários artigos muito importantes sobre isso, tu queres conteúdo de ciência que possa ajudar agora atualizado, né? O último artigo eu vi disso. Isso é interessante para caramba, vamos pontuar aqui o sono. Para quem está ouvindo, quando fala assim, ah, o sono, eu já sei que eu tenho, é muito diferente você ter conscientemente esse entendimento de que durante o sono você consolida memórias e que aquele é um processo de reparação do seu cérebro e que o não dormir sem perceber no outro dia isso pode impactar não só na sua capacidade de reter as coisas que você aprendeu no dia anterior, mas de aprender coisas novas. Perfeito, é o que tu comentou agora que eu ia comentar. Tem um artigo científico da Native que eles fizeram a seguinte análise, em 58 adolescentes com problemas com privação de sono crônico. Então, 58 adolescentes com problemas de sono cronicamente. Eles pegaram esses 58 adolescentes e dividiram em dois grupos. O primeiro grupo, Romani, eles deixaram dormir seis horas e meia e o segundo grupo dormiram apenas cinco horas e à tarde, duas da tarde, tiraram um cochilo. A hipótese do artigo é o sono dividido ajuda na consolidação da memória ou não? Então, se você perdeu o sono, você tem problemas crônicos de sono, será que dormir à tarde ajuda? Conclusão do experimento, os dois grupos foram expostos ao mesmo estímulo de aprendizagem durante duas semanas e adolescentes. No final, a conclusão foi o quê? Que sim. Por quê? Não só quem dormiu a soneca à tarde aprendeu mais os conteúdos anteriores, como também quando você acorda, o teu cérebro acorda com uma potência muito maior de codificação de informação. Ou seja, você está preparado para aprender mais porque o teu processo de codificação está amplificado. Então, além de aprender mais, você amplifica. Mas a ideia que seja é o seguinte, nada supera você ter uma noite boa de sono. Então, primeiro, é dormir bem sim, mas caso você não consiga dormir bem, à tarde indica-se pela neurociência atual que você tenha uma soneca, um sono de uma hora em média que tem muita base científica que os alunos aprenderam mais, não só com esse, mas, por exemplo, essa é uma crítica romana e a educação que eles... Acho que travou aí um pouco. Espera aí, travou um pouco. Voltou. Travou. Se você tem o teu filho lá de manhã e de tarde estudando, indica-se neurocientificamente que ele deveria tirar uma soneca à tarde. Uma soneca à tarde potencializaria o aprendizado dele anterior e potencializaria o restante do dia pela habilidade pela codificação das novas informações. Então, o sono, ele é importantíssimo e tem muita gente aí perdendo o sono para estudar. E eu vou até complementar que eu vi uma pesquisa que eu achei bem interessante também mostrando pessoas que têm relação com essa questão da força de vontade. Por quê? Quando eu durmo, é como se o meu cérebro recuperasse a força de vontade. Legal. Sim. E um exemplo prático, eles pegaram a pessoa e pediram para montar um quebra-cabeça lá. Só que o interessante é que o quebra-cabeça não tinha como ser montado para um grupo e para o outro grupo tinha como ser montado. Então, deixava. Dez minutos. O cara ficava dez minutos ali e não conseguia montar o quebra-cabeça e ficava frustrado com aquilo, de certa forma. Há muitos ali porque não conseguia. O outro grupo montava. Depois, eles pediam uma segunda atividade que não tinha nada a ver. Aquele grupo que não montou o quebra-cabeça se saia pior nessa segunda atividade. Porque é como se ele já tivesse gastado parte da força de vontade dele e trazendo para esse conceito que você falou é como se durante o dia você não está necessariamente montando o quebra-cabeça mas você está fazendo um monte de atividades que de certa forma é como se estivesse consumindo parte da sua força de vontade. Isso é uma atividade simples e tal mas de repente eu vou colocando. Até eu acho interessante nessa pesquisa mostrou que os juízes durante sentenças eles tendem isso é muito interessante que a sentença tende a ser menos qualificada ao final do dia do que no início do dia. Sim. Então são alguns pontos que percebem a importância do som como o Clayton falou e trazendo esses conceitos que sem esses estudos fica difícil da gente pensar será que é assim será que não é por exemplo esse estudo que o Clayton trouxe é muito interessante nessa cara não é simplesmente eu acho eu também posso achar uma coisa mas tem uma pesquisa que veio por trás ali que mostra opa separou em dois grupos de estudantes aquele grupo que dormiu à tarde consolidou melhor muito obrigado por compartilhar massa e outro ponto outro ponto que eu acho importante lembrar cara que a gente até comentou só fazer um apontamento que também trouxeram no artigo científico é sobre o espaçamento quando você tem um espaçamento muito curto dos seus estudos você não tem um tempo vou falar assim não tem a estrutura necessária para gerar memória de longo prazo e se você também tem um espaçamento muito longo você também não tem a estrutura para gerar a memória de longo prazo que eles chamam de emgramas de memória se você ouviu falar emgramas de memória é a forma com que hoje estão considerando a forma física da memória então os artigos estão trazendo aqui o espaçamento adequado como a gente utiliza também dentro do próprio método é o que possibilita também a aprendizagem do novo conteúdo e também um outro ponto importante que eu lembrei agora que tu queres pontos científicos atualizados sobre isso é o link com memórias anteriores é uma coisa que eu estou até melhorando também dentro das minhas aulas que é o seguinte Romani se você está estudando um novo conhecimento por exemplo começou a estudar agora neurociência uma outra parada que eu te mandei um artigo tudo que você aprender você antes de avançar você pensar o que eu já sei sobre isso o que isso está com o relato então esse simples link com memórias anteriores neurocientificamente falando potencializa a tua transformação em longo prazo porque as memórias antigas é como se elas fossem serviço de alavancas para as novas e elas ajudam no traçado da construção da tua memória que é algo que as pessoas também até documentou sobre dor aprendizado de maneira facilitada a galera não entende porque aprendizado requer dor requer bunda na cadeira porque aprendizado na verdade você está transformando o teu cérebro não é um negócio teórico você está pegando um risco neurológico neurocientífico criando uma ponte que não existia e a cada vez que você lê aquilo lê aquilo lê aquilo está criando a tua ponte fortificando até aquele troço ficar por um certo tempo como o Romani falou se você não utilizar aquilo vai sumir também um exemplo que eu sempre dou Romani é no pente quando eu estou dando aula eu faço um risco aprendi tal coisa não estudei apagou aprendi tal coisa não revisei apagou mas se eu reviso eu faço eu faço eu faço eu faço meu risco no pente fica grosso forte solidificado mas isso tudo exigiu bunda na cadeira energia frustração dedicação etc e aqui vem uma coisa interessante até falando por exemplo quando se divide a mente inconsciente a mente consciente tem um livro eu vou até recomendar depois você dá uma olhada nele eu acho ele incrível pra mim ele é um dos livros melhores de hipnose mesmo sem falar a palavra hipnose é engraçado isso que é rápido e devagar já li muito bom já já porque aquilo mostra muito sobre mente consciente e mente subconsciente que é basicamente o pensamento rápido e o pensamento devagar o pensamento devagar é a mente consciente ela é a analítica e aí que está a força de vontade que acaba que aí eu quero fazer um negócio daqui a pouco eu não consigo mais fazer e já a mente subconsciente depende da abordagem da psicologia tem abordagem que fala inconsciente tem abordagem que fala subconsciente e assim por diante eu gosto de falar subconsciente que é mais usado na hipnose tradicional e a abordagem quando se fala a mente subconsciente tem a ver com essa questão a mente rápida eu não preciso pensar pra fazer aquilo mais já está consolidado e é interessante que esse já está consolidado tem a ver vou dar um exemplo prático aqui vou dirigir o carro a primeira vez que eu vou dirigir o carro imagina o quanto isso é complexo e são até um mito interessante que eu gosto de compartilhar é que atividades complexas só são complexas porque você ainda não está habituado a elas um exemplo imagina quanto ler um texto é complexo se eu olhar ali é um monte de de letrinhas que eu tive que aprender o que cada letra é depois o que cada junção dessas letras são depois o que cada palavra significa imagina isso é uma tarefa extremamente complexa que eu consegui aprender então quando eu vou aprender dirigir no início ela é extremamente complexa e eu uso mais essa mente consciente o pensamento devagar e depois vem o pensamento mais automatizado e aquele pensamento rápido onde a mente subconsciente entra e é interessante também na hipnose transformacional eu trabalho muito com isso de entender como usar a mente consciente a meu favor até esse é um dos pontos que eu trouxe para a hipnose transformacional que é diferente das outras abordagens que muitas abordagens falam cara não não importa o que a mente consciente diz eu tenho que trabalhar só a mente subconsciente eu não acho que isso é verdade porque para até no mundo real não acho que tem exatamente uma separação aqui está a mente consciente aqui estão aqui está a mente subconsciente só eu acredito está trabalhando tudo junto e eu preciso em algum momento usar a mente consciente a meu favor e saber trabalhar ela a meu favor da mesma forma que eu preciso usar a mente subconsciente a meu favor para programar novas formas de me enxergar de entender enxergar quem eu sou o que eu acredito sobre a vida o que eu acredito sobre os outros isso influencia muito também eu acredito sobre a processo de aprendizagem sim a resposta muito bom Romani concordo plenamente a resposta Romani que eu tenho visto na aprendizagem e também na minha experiência com vida na verdade o problema não está no conteúdo o problema não está nessas coisas igual você já sabe está no básico para você aprender melhor para passar numa prova de concurso para você ser o melhor hipnoterapeuta cara não está no conteúdo o problema não está lá não está no livro não está no curso ele está em quem está sentado na cadeira está no emocional de quem está sentado na cadeira então assim parece meio romântico o que eu estou falando mas é a chave para a transformação você precisa de um método sim eu acredito que sim você tem que saber dentro do método o que eu faço cara tenha esses cuidados todos eu te ensino como pegar esse conteúdo e deixar ele de maneira mais simples e como tu consegue revisar 300 temas sem se perder e sem cair na curva de esquecimento durante nove meses como é que faz isso como é que tu revisa 300 temas sem cair na curva de esquecimento em cinco minutos cada um durante nove meses sem se perder nas revisões então é você utilizar isso tudo beleza mas isso não é a chave a chave mesmo está em fazer o básico o básico o básico desde você pensar refletir por que eu quero aprender isso como é que eu aprendo isso por que eu quero qual o objetivo disso é os hábitos acordar cinco da manhã e não nove então como você é você ver o aprendizado é você ser grato às coisas que tem tem uma série de coisas do dia a dia que a gente olha que as pessoas olham e acham que é pequeno pequeno mas a gente lembra dos hábitos atômicos hábitos angulares que eles geram trilhões de hábitos que fazem você ser a pessoa que deveria ser aquela aí eu até falo uma frase minha que eu falo muito para os alunos é que a aprovação ela é uma escolha de fato é então a pessoa quando reprova ela não escolheu ser aprovada ah professor sério sim porque quem escolhe ser aprovado ele acorda às cinco da manhã quem escolhe ser acordado ele tem que ser feito todo dia quem escolhe ser acordado anda com as pessoas que devem andar quem escolhe ser acordado não está culpando a Dilma pelo resultado dele quem escolhe ser acordado assume a responsabilidade então ser aprovado é uma escolha de fato com muitas escolhas por dentro a mesma coisa o crescimento como hipnoterapeuta é uma escolha não é um conhecimento eu sei disso é escolha quem é hipnoterapeuta de qualidade e excelência é porque faz as escolhas diariamente que deveria ser feita e aí se você pluga dentro disso um método para aprender mais rápido aí você consegue escalar mais isso na minha opinião mas concluindo a resposta para crescimento pessoal e para crescimento profissional e para crescimento na aprendizagem não é nada de avançado porque uma coisa que eu sempre falo é que a vida Romani desculpa a palavra mas ela está cagando para o teu conhecimento de rodapé de livro ela está cagando para o teu doutorado para os teus artigos publicados o que eu aprendi nos últimos anos Romani nos últimos 3, 4 anos que a gente pode conversar mais sobre isso depois que mudou a minha vida tem 4 anos mudou muito eu era o cara Romani que mergulhava no conhecimento de rodapé que tu não tem ideia tu não tem ideia pensa no cara mais neurado do mundo e absurdo de estudar só que eu vi que a vida ela não girava o gráfico que eu uso muito é esse aqui Romani estudo para cacete e a vida está piorando e você está cada vez mais especialista e tua vida piorando só que eu vejo amigos que não sabem 10% do que eu sei e estão decolando então eu comecei a ter clareza por que isso está acontecendo porque eles desenvolveram habilidades que eu não desenvolvi e que eu ainda tenho preconceito aí eu comecei a desenvolver uma outra forma de estudar e de aprender que é um aprendizado baseado na demanda e comecei a desenvolver as habilidades não cognitivas aí a minha vida começou a ir para outra direção e isso é tão poderoso isso que você falou eu vou compartilhar uma história que aconteceu comigo e essa questão quem aqui conhece alguém que você pensa assim cara esse cara aqui talvez ele não se dedicou sabe eu vou até falar uma coisa interessante olha que curioso o que você percebe no modelo acadêmico no modelo escolar tradicional o cara que tira 10 em tudo 10 em tudo dificilmente ele consegue fazer alguma coisa diferente do que depois é ser professor só e eu não estou falando que ser professor é ruim não mas o que eu estou querendo dizer por exemplo eu dou aula também o Cleiton também mas o que eu estou querendo dizer o cara que tira 10 em tudo não necessariamente é o cara que mais sabe fazer aquilo olha que curioso eu vou te dar um exemplo prático o meu pai ele é produtor rural ele não se formou em agronomia ele aprendeu empiricamente aquilo que ele estava fazendo e é curioso porque se ele fosse fazer uma prova de na área da agronomia lá sobre alho que é o que ele planta talvez ele tirasse nota ruim só que ele planta alho e eu te garanto que as pessoas pagam caro para receber conselhos dele mesmo sem ele tirar nota 10 naquela prova isso é um conceito interessante de se pensar do mundo real além da teoria e eu vou mostrar uma coisa que aconteceu comigo isso aconteceu comigo eu estava fazendo na época isso já tem uns foi em 2012 por aí 13 foi em 2013 sei lá por aí não lembro exatamente até 14 que foi quando eu me formei mas eu lembro que eu estava na faculdade ainda nessa época e de psicologia e nessa época uma coisa que aconteceu foi eu tinha que apresentar um trabalho sobre construção de planejamento e metas e alguma coisa assim e falar sobre aquilo dentro de uma apresentação de trabalho e uma coisa que foi curiosa eu fiz eu fiz uma palestra na apresentação do trabalho praticamente eu já trabalhava com palestra nessa época eu vendi para uma empresa duas palestras de 6 mil reais olha que interessante essa mesma palestra sobre planejamento e construção de metas na universidade quando eu apresentei esse trabalho eu tirei nota 6 olha que curioso a mesma palestra que eu vendi ela por 6 mil reais a empresa gostou e fez duas palestras não foi uma eu estou trazendo um pouquinho dessa questão do mundo real porque o que que o professor olhou e ele também não estava errado porque eu não tinha colocado necessariamente a referência bibliográfica tinha faltado alguns pontos então ele tinha que tirar alguma nota ali mas o que eu estou querendo dizer que o mundo real às vezes não é só esse mundo da teoria e o aprender por isso que eu gosto de diferenciar também como você falou o estudar é diferente do aprender de fato eu gosto de dizer que o aprender eu tenho que saber de alguma forma a aplicabilidade daquilo usar aquilo na minha vida até cara e não tem não tem problema ah eu vou ser o cara que quer tirar nota 10 em tudo beleza mas como eu posso além do tirar nota 10 na prova fazer isso daqui ser tangível para resolver problemas de outras pessoas no mundo real gosto de pensar muito sobre isso sim tem uma frase que eu falo bastante que você deve conhecer que é tem nada pior do que você fazer bem feito o que nem precisava isso acontece muito na aprendizagem cara o cara aprende um negócio Romani muito bem que não tem valor nenhum então isso é uma coisa cara parece ridículo mas de 10 pessoas 8 estão estudando conteúdos que não vão levá-los para o objetivo que ele acha que quer chegar então um ponto muito importante da aprendizagem é você ter clareza o que eu quero ter daqui 20 anos eu quero ser o que eu quero ter o que que vida eu quero parece romântico mas não é porque tem uma galera que está gastando 5 anos da vida estudando para algumas coisas igual você falou e não tem alinhamento nenhum com ela e aí e aí começa a ter sabotadores né porque a mente dela sabe que não tem nada a ver com ela e aí começa a sabotar a própria meta e ela conscientemente não enxerga e vira aquele monte de problemas assim então cara o que eu tenho aprendido muito Romani nos últimos anos é que a resposta para um aprendizado melhor e tanto para crescimento como hipnoterapeuta como terapeuta como profissional está na simplicidade não está no rodapé do livro está em fazer o básico está em você aprender o medular um exemplo que eu posso dar para você um aluno meu aprovado agora até um médico mandou mensagem para mim assim Romani ele leu um livro que eu indiquei para ele do Tom Robbins ele leu e ele falou professor já li qual que eu leio agora aí eu falei para ele agora eu vou ler de novo e ver quantos por cento você está aplicando aí eu falei para ele esse mesmo livro teu eu já li cinco vezes fora as minhas leituras saltadas porque não importa quantos livros você lê o quanto você está aplicando aquele troço de fato porque no dia a dia a gente faz isso fica um campeonato de livros e não um campeonato de resultado de fato alinhamento com o desejo e tal então um ponto para concluir e muito importante na aprendizagem é por que você quer aprender aquilo aquilo de fato está alinhado ao teu objetivo de vida de fato e se o objetivo para alcançar aquele objetivo de vida realmente faz sentido aquele aprendizado depois você vai pensar em método por exemplo primeiro precisa todo esse alinhamento porque está indo os bens mais preciosos que é o que? tempo de vida então a cada livro que você lê que não precisava você está perdendo tempo de vida então para mim a resposta está na simplicidade e nessa clareza que é dele e tem uma coisa legal até bom falar sobre isso vou te dar um exemplo aqui tem livros gigantescos vou pegar aqui sei lá esse livro aqui do Tony dinheiro gigantesco aí eu tenho esse outro livro aqui do Tim Ferriss olha que interessante esse livro aqui cara eu peguei ele eu não li ele todo eu li só uns pedaços dele sendo bem sincero só que olha que legal algo que eu leio e aplico vale muito mais do que o cara que leu o livro inteiro e não fez nada com aquilo ali ele pode ter pegado pode ter pegado o mesmo livro vou dar um exemplo aqui ó esse é um conceito libertador até sobre produtividade sobre ganhar tempo de vida porque um insight te leva para o próximo nível uma sacada paga eu gosto de dizer muito essa frase nós estamos a um insight do próximo nível e quando eu digo a um insight do próximo nível cara pode ser que seja uma folha daquele livro ali que eu li que vai fazer cair essa ficha pode ser uma conversa com alguém aqui que vai me fazer cair essa ficha pode ser que eu vou assistir um curso e o curso tem 100 horas mas dessas 100 horas teve uma frase falada que foi o que mudou minha vida as outras 99,9 lá eu vi o conteúdo e eu vou até por exemplo o curso do Clayton o super cérebro o método lá de aprendizagem para aprender melhor olha que interessante é muito melhor aquela pessoa que vai lá compra o curso ele vê um conceito aplica aquele conceito e talvez nem termine o curso inteiro esse cara vai ter muito mais resultado a mesma lógica o meu treinamento o movimento transformacional a plataforma até para quem é mesmo cair essa ficha lá tem vários conteúdos inclusive entrou um conteúdo do Clayton lá sobre aprendizagem criação de mapa mental ficou super legal só para saber quem aqui que é do movimento transformacional sei que tem uma galera do movimento transformacional digita transformacional nos comentários para vocês saberem entrou um bônus lá do Clayton inclusive eu deixei um link agora deve ter entrado há pouco tempo lá a aula do Clayton e tem um link para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele eu deixei lá o link para quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos que ele faz sobre o treinamento o curso super cérebro e lá dentro desse outra coisa que legal o movimento transformacional eu tenho lá memorização e aprendizagem hipnose transformacional ressignificação de ansiedade eu tenho criação de palestra um monte de outras coisas mas a ideia é cara vou dar o exemplo meu o meu é uma anuidade de 997 reais o movimento transformacional cara eu não eu não penso que o cara tem que assistir tudo para que valer a pena ter resultado não eu penso cara se ele assistir uma coisa talvez ele vai lá assiste só a aula do Clayton que tem lá dentro ele fala cara isso aqui já valeu talvez olha que interessante pode ser que o cara não assistiu nada mas só de ter tido a indicação de falar cara conhece o trabalho do Clayton e ele foi lá e conheceu gostou do trabalho do Clayton essa indicação vale porque se mudou a vida dele um exemplo prático ou um vou colocar aqui o cara isso é interessante eu vi isso hoje lá dentro do movimento transformacional a gente tem uma comunidade de membros que se ajuda bastante aí eu vi uma postagem de uma pessoa assim cara aqui eu vou essa pessoa estava com dores ela estava com o emocional abalado eu usei essa técnica que transformou ela mas eu não estou conseguindo acompanhar a plataforma e assistir todos os conteúdos que tem lá então eu estou triste olha que mentalidade cara não é essa mentalidade que você deve ter você acabou de ter resultado ajudar uma pessoa tem gente que fica 5, 10 anos para conseguir ter confiança para poder fazer uma intervenção como ela fez é entender isso uma sacada paga sim o que tu falou aí lembra muito daquela técnica do próprio Vitor que a gente usa na comunicação que é da moldura qual moldura ela está colocando nas coisas muito legal interessante massa mano é bom que a gente tem bastante alinhamento nisso né cara só um comentário do que tu está falando eu aprendi isso recente Românio um exemplo que eu dou só para tu entender como eu era neurado eu não tinha me formado ainda eu fui fazer o meu primeiro curso no Albert Einstein e aí pô eu não tive festa eu vim de classe F vim de classe nem CF é classe simples ao extremo e aí o dinheiro que era da formatura eu juntei e fui para o Einstein fazer meu primeiro curso fim de semana cara lá nesse curso eu fiquei numa sala de neurologistas e neurocirurgiões Românio e eu moleque aparelho sabe moleque franzinho opa assumiu só a voz ah voltou ah tá tinha um diagnóstico de neuroimagem que é a minha área mais especializada dentro da radiologia é neuroimagem tão complexo Românio o cara que estava dando aula era um cara professor de Harvard que estava dando aula e dentro da sala só neurologista e neurocirurgião cara era tão complexo que ninguém respondeu ele deu tempo adivinha quem respondeu e acertou eu o moleque de aparelho que nem se formou ainda acertando diagnóstico e neurologista e neurocirurgião no Einstein não estava acertando então eu te dou esse exemplo para tu ver será que eu estudei estudei muito cara muito tu puder imaginar então eu sou a persona que eu estou criticando hoje que eu era esse cara neurado de estudar coisas absurdas dez anos à frente dele só que com o tempo eu vi Românio que a vida está cagando para isso ela responde a vida e o crescimento ela responde a outras habilidades que a gente não tem clareza de desenvolver e o nosso estudo fica um estudo baseado no ego baseado na vaidade então minha aula antigamente Românio era falando coisas absurdas de neuro porque eu queria mostrar que eu sabia mostrar que eu era intelectual hoje em dia eu não comento nem sobre neurônio não falo de nada basicamente nem mostro nada então isso impactou Românio em tudo impactou na empresa impactou como pessoa nas minhas relações nas minhas negociações nas minhas aulas nos cursos em tudo porque eu comecei com uma coisa que é poderosíssima Românio que é eu ensino muito isso para todo mundo compartilho não se levar a sério cara isso tem um poder de crescimento absurdo porque quando você se leva a sério as pessoas não te levam a sério e você gasta energia e o principal ponto você afasta as pessoas e o relacionamento e o crescimento ele está o dinheiro está no relacionamento não no banco então quando você mergulha nessa neura de ser o cara intelectual aprender de tudo você vira uma pessoa que não é não é a pessoa que todo mundo quer perto e aí você vira uma pessoa que você e teu orientador e tua mãe acha super legal o que você faz mas ninguém te quer perto ninguém te valoriza de fato e fica só você remoendo teu próprio ego você fica reclamando porque as pessoas não me valorizam porque ninguém me respeita porque cara porque você de fato você está mergulhado no conhecimento mas pelo próprio ego e aí a vida ela está cagando para você e ela responde não a isso ela não responde a conhecimento de rodapé ela responde ao básico bem feito ela responde ao comportamento não cognitivo adequado ela responde ao sorriso de estar perto das pessoas ela responde ao compartilhamento de conhecimento sem ter o ego como primazia então essas outras coisas Romani eu aprendi talvez tenha aprendido mais tempo eu aprendi recentemente porque eu saí de uma universidade Romani que o nível de exigência era muito absurdo para você ter ideia o nosso nível CAPS Romani é 7 o Dalbert Einstein é 4 então a gente sai do nível cara que se leva a sério ao extremo e aí você paga um alto preço por isso porque concluindo a vida está cagando porque eu sei de pormenores de neurociência mas a vida ela valoriza o que eu estou fazendo contigo agora aqui que é pegando algo rebuscado trazendo o que precisa entregando para as pessoas dando um sorriso estudando de maneira eficiente colaborando com os outros e relacionando melhor e estudando de maneira mais eficiente com demanda alinhada entendeu e isso é tão poderoso olha que interessante vou dar uns exemplos práticos aqui tem vou dar exemplos meus também de questão de aprendizagem tem gente que fala Romani os meus atendimentos quando eu faço intervenção terapêutica no geral eu sei disso elas são acima da média da maioria das pessoas aí fala cara você é um gênio é uma coisa comum esse foi um título que eu não não fui eu que me atribuí mas os próprios membros que falam assim sobre mim mas eles falam cara você é um mestre muito obrigado mestre e isso é comum eles me dizem muito isso e fala cara como que eu desenvolvi esse nível de maestria tá eu fiz uma faculdade de psicologia eu fiz uma pós-graduação em neurociência mas eu vou te falar que não foi aí que está o segredo um eu pratiquei pra caramba eu atendi literalmente milhares de pessoas seria impossível eu não ter ficado muito melhor a maior parte das pessoas vou colocar aqui colegas e outros profissionais ficaram assim não eu vou estudar mais aí um dia eu começo eu antes de me formar Cleiton olha que maluquice é essa muito antes de me formar eu tinha muito mais clientes do que todos meus professores era um negócio mais louco e isso daí é uma coisa que me desenvolveu muito você acha que eu não recebia crítica pra caramba é o cara nem formado não é aí o que eu pensava cara você for ver o Tony Robbins também não é o Richard Bunger também não que é da programação neolinguística e aí cara eu pensei eu também posso é por que não começar agora e tem uma frase que eu gosto de dizer que você não precisa ser bom pra começar mas você precisa começar pra ficar bom senão não vai muito bom precisa eu tive uma experiência semelhante um pouco com você é três meses antes de eu me formar como eu vim de classe F eu tinha que ser muito estratégico eu não tinha amigo por dinheiro não tinha nada disso nesse contexto a favor e três meses antes de eu me formar eu já tava trabalhando na maior clínica do meu estado aprendendo com o cara mais foda do estado inteiro só que minha turma nem sabia disso eles achavam que nem estágio eu tinha conseguido ainda na verdade eu já tinha uma carteira de radiologista emitida por Brasília sequer se eu terminei a faculdade ainda então eu tive um pouco dessa tua experiência aí mas eu caí no erro quando eu entrei no mestrado caí no erro de continuar na linha de se levando a sério e hipervalorizando as coisas científicas e não indo pra esse caminho que você começou antes entendeu e cara isso é muito vou te dar um exemplo prático lá no movimento transformacional o que que eu penso cara o que que eu precisava ver eu me imagino lá atrás que teria ajudado muito a minha vida na hora de fazer intervenções me tornar um terapeuta de excelência saindo do zero cara eu queria ver atendimentos com alguém atendendo e mostrando e destrinchando que ele tava fazendo atendimento eu queria muito isso na faculdade não tinha ou se tinha era um negócio meio xoxo que você via ali muito mais teórico sabe o que que eu trouxe que eu pensei cara eu não preciso necessariamente falar de toda abordagem e outra eu gosto da abordagem científica mas o que o que mais vale é tem pessoas te agradecendo no final tem pessoas conseguindo aplicar aquilo que você tá falando e fazendo a diferença na própria vida na vida das outras pessoas então um exemplo que eu fiz cara eu vou atender eu mostro o meu atendimento tem uma pessoa com depressão na minha frente eu faço o atendimento da pessoa com depressão ele vê o resultado que a pessoa teve vê a transformação e eu explico passo a passo o que que eu tava fazendo por que que eu falei aquilo na hora que eu falei a lógica por trás e mostro todo o detalhe do que tem por trás eu tô dando esse exemplo porque eu falo cara isso é muito mais prático a pessoa não necessariamente precisa saber ah mas beleza vai ser bom eu posso ler um livro lá sobre o transtorno depressivo entender sobre distimia entender sobre outro tipo de depressão e por aí vai pode mas não é isso que de fato vai fazer você conseguir ajudar o seu cliente na hora que ele estiver na sua frente e eu trouxe muito isso pro movimento transformacional assim como você trouxe pro super cérebro você pegou todos esses conceitos que você veio estudando e falou como que a gente pode aplicar isso no mundo real pra que a pessoa aprenda melhor e isso é isso é fantástico ver os resultados dos seus alunos ver lá no movimento transformacional também e Cleiton tem algum recado que você gostaria de deixar aqui pro pessoal como que o pessoal faz pra te encontrar também saber mais sobre o Cleiton ah legal legal bom pra me encontrar tá aqui meu instagram eu vou deixar é cleitonmendeslopes arroba cleitonmendeslopes eu vou deixar a descrição aqui massa aí podem me seguir lá que tem conteúdos praticamente diários sobre aprendizagem e deixar claro assim que aprendizagem não é só pra você passar numa prova aprendizagem é uma das habilidades mais importantes pra qualquer ser humano e não é uma não é uma coisa mais ou menos tudo que você tem na vida veio da tua competência de aprender então independente da tua profissão do teu objetivo pra qualquer coisa você vai precisar aprender melhor então eu convido vocês a conhecer o material o conteúdo que tá lá na plataforma já do Terapia Transformacional tem dois conteúdos bônus lá pra vocês assistirem o Romani deve ter enviado o e-mail alguma coisa pra vocês podem achar e também me seguir pra acompanhar outros conteúdos gratuitos e finalizar dizendo muito obrigado pro Romani e dizendo pra você o seguinte cara aprenda a aprender que essa é uma das habilidades mais importantes pra sua vida e é a chave catalisadora pra você alcançar os objetivos que você ainda não alcançou seja dentro da terapia seja dentro de outros conhecimentos tudo a chave catalisadora é você aprender com eficiência fechou? muito obrigado muito bom e vamos juntos grande abraço valeu Cleiton valeu Cleiton